E o Agro Sertão na cobertura da 4ª Expoeste aqui em Caraúbas e nós já estamos aqui passando pelos estandes e o estande do Sebrae aqui está aqui em Caraúbas, na Expoeste é o Acácio Brito que vai fazer uma palestra trazer informações sobre a bovinocultura leiteira Acácio, o que é que o pessoal hoje de Caraúbas os produtores rurais podem esperar dessa palestra? Boa tarde, Adailton, a todos que nos acompanham pelas mídias sociais do Agro Sertão nós estamos aqui conversando um pouco sobre o melhoramento genético de bovinos que é um trabalho que nós desenvolvemos há 10 anos dentro do Sebrae com números extremamente exitosos e vamos conversar um pouco também sobre todas as soluções que o Sebrae tem para o segmento da agropecuária nós estamos aqui, eu estou aqui ao lado do secretário Eleonaldo Benevides, que tem sido um grande parceiro tem organizado aqui, é um visionário deu início a Expoeste, já está hoje aqui com a quarta edição e nós queremos cada vez mais colocar o Sebrae à disposição do produtor familiar do pequeno, do médio produtor do produtor que quer profissionalizar a sua atividade então nós estamos aqui para conversar sobre isso E terá uma grande oportunidade, né? do produtor, através de conhecimentos, desenvolver o seu plantel, não é isso, Acácio? Não tenho dúvida nós vamos dar uma atenção maior para o projeto de melhoramento genético do Sebrae, que é o projeto Leite Genética que o Leite Genética, só para eu dar um número aqui, Adailton fez com que o Rio Grande do Norte atingisse a marca de hoje ser o terceiro estado do Brasil que mais insemina, que proporcionalmente mais insemina matrizes de corte, matrizes bovinas de corte no Brasil então isso é um número extraordinário, um número fantástico que mostra que o rebanho de corte do Rio Grande do Norte está se preparando para ser uma das referências no Brasil e o segmento do leite está voltando a aquecer de novo isso traz muita alegria, muita perspectiva de crescimento o leite estava desvalorizado, mas está havendo um grande aquecimento um ano bom de inverno então é momento da gente reestruturar os sistemas de produção botar o pessoal para gerar emprego, renda e ganhar dinheiro Ok, Acácio, Acácio está aqui ao lado do secretário de Agricultura do município de Caraúbas, que é o Leonardo que a gente percebeu aí durante esses dias ele muito envolvido dentro da organização isso é bom, a gente percebe que é um secretário atuante que está aí sempre envolvido com os produtores para a realização e hoje a gente encontra ele aqui 24 horas dentro do parque, então é isso E aí, superou as expectativas? Como é que está? Já há um balanço aí na realização hoje, sexta-feira como é que está a Quarta Expoeste? Olá, Adilto, olá vocês que estão agora nos assistindo através das redes sociais Pois é, Adilto, a Expoeste era um desafio que a gente tinha um sonho e ao mesmo tempo um desafio e aí conseguimos realizar estamos hoje aqui realizando a quarta edição superando todas as expectativas, estamos com mais de mil animais aqui para serem expostos, participados dos concursos de raça temos torneio leiteiro de bovim, torneio leiteiro de caprino e temos aqui um momento também muito oportuno para os criadores e os produtores do nosso município que é a capacitação e para isso a gente fez essa parceria com o Sebrae que é um dos nossos parceiros fortes estamos aqui a Cássio, consultor, um cara que tem aqui feito no Rio Grande do Norte um trabalho muito, muito importante para o desenvolvimento da bovinocultura no nosso estado e eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão vão com certeza tirar fruto muito para que eles possam desenvolver melhor a sua atividade A Expoeste, Cássio, eu tenho certeza vendo aqui o que está acontecendo nesses dias que ela vai continuar sendo um dos maiores eventos agropecuários do Rio Grande do Norte E a gente percebe essa estrutura que vocês têm aqui desse parque que traz aí uma comodidade para os animais e sacas que estão participando aqui dos eventos as pessoas que vêm a gente percebe que o ponto de encontro das pessoas da cidade, do município, da região é aqui hoje nesse parque Muito bem, é importante frisar justamente essa estrutura aqui essa estrutura é uma estrutura toda montada para que as pessoas possam aqui estar participando que é com o apoio do governo do estado, da sala da SAB, da Secretaria da Agricultura do Estado e a Prefeitura Municipal de Caraúbas Aqui se torna assim um momento de ponto de encontro da cidade a gente observa durante o dia todo as escolas do município tiveram aqui com seus alunos também as escolas privadas e o envolvimento dos alunos com os animais a alegria que ela, de certa forma, realizando assim esse momento de ter essa proximidade com os animais e também o momento da gente é agradecer passamos dois anos aí nos afastados por essa pandemia e aí Deus nos proporcionou estarmos aqui vivos muitos não tiveram essa oportunidade e ainda mais se confraternizando aqui realizando esse momento aqui da Expoeste Ok, secretário, muito obrigado parabéns Jacás, é um momento importante nós temos um ano bom de chuva então acho que é importante para o produtor aqueles que estão querendo aumentar o seu rebanho acho que a oportunidade agora é esse ano é um ano de chuvas extraordinárias em todas as regiões do estado chuvas extraordinárias não é o corriqueiro então é o momento, sobretudo, do produtor entender que nós estamos no semiárido precisamos calibrar os nossos sistemas de produção ou seja, a forma da gente produzir de acordo com o ambiente que nós temos então esse é um grande momento quando a gente tem muitas chuvas, tem tudo favorável é o momento da gente ampliar aí com o plantio de palma fazer capineira fazer silage, feno investir em consórcios da palma com leguminosas proteicas como tem sido defendido aí pelo pessoal do CEAPAC no Semeano Esperança então são projetos, iniciativas desse tipo que a gente precisa aproveitar o momento agora pôr em prática porque é um momento de ação Ok, Acácio, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Agro Sertão na cobertura da 4ª Expo Oeste Eu é que agradeço, Adeil, você e toda a sua equipe o Agro Sertão que é o canal, o multicanal que comunica com o homem e a mulher do campo Ok, nós tivemos aí a participação do secretário Leonardo aqui de agricultura do município de Caraúbas e de Acácio Brito, que é analista técnico do SEBRAE e também gestor do projeto Leite Genética que vai ser aí essa palestra que vai trazer muitas informações para os produtores rurais aqui da região É o Agro Sertão na cobertura da 4ª Expo Oeste aqui em Caraúbas E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL